Delegado, indivíduo preso pela polícia civil na cidade de Esperantinópolis. Detalhes dessa situação. Recebemos um mandado de prisão da justiça referente a uma condenação pela prática no ano de 2017 de um roubo majorado. Uma equipe foi deslocada para dar apoio ao investigador da cidade de Esperantinópolis no sentido de verificar essa situação. E o indivíduo que havia sido condenado estava na cidade. Ele foi localizado, foi detido, foi conduzido até a delegacia de Esperantinópolis. Foi dado o cumprimento ao mandado de prisão. Logo em seguida, ele foi encaminhado para o hospital para fazer exame de corpo de delito, visando atestar que a integridade física dele não foi violada. E, logo após, foi encaminhado ao presídio, local onde ele vai iniciar o cumprimento da pena dele. Situação também em que o indivíduo foi conduzido a esta delegacia por não pagar pensão alimentícia. Detalhes também dessa ocorrência? Esse foi outro mandado de prisão, que estava em aberto no sistema. E a equipe da Polícia Judiciária aqui da regional localizou o indivíduo. Também fez a detenção do mesmo, conduziu até a sede. O procedimento também foi feito. Ele assinou o mandado, foi entregue uma via a ele. Ele foi submetido a exame de corpo de delito e, em seguida, encaminhado para o presídio. As comunicações já foram feitas à justiça.